Você ouve agora HipnoCast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho. Olá, aqui é o Fábio Carvalho e este é o HipnoCast. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play e também diretamente no nosso site hipnocast.com.br No episódio de hoje eu recebo o meu amigo Lauro Pontes, doutorando em psicologia, é hipnólogo e membro da Comissão de Ética do CRP, Conselho Regional de Psicologia. É também o atual presidente da Liga Nacional de Hipnose Clínica. Laura, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco e eu quero começar esse episódio de hoje pedindo que você se apresente e nos diga onde você mora, o que você faz e conte um pouquinho mais a respeito de você. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Fábio. Bom, meu nome é Lauro, eu sou psicólogo, moro no Rio de Janeiro, Brasil, né? E eu trabalho com psicologia clínica e hipnose desde... Comecei a estudar em 1998 no hospital Miguel Couto aqui no Rio, que é um hospital público municipal. e lá dentro eu... na verdade na faculdade eu vi um cartaz anunciando curso de... curso chamado informativo sobre hipnose nesse hospital. E aí fui ver, me matriculei, enfim, comecei a fazer o curso em 1998 com o doutor Fernando Orto Molecular, psiquiatra, clínico geral e funcionário do Miguel Couto, que criou lá dentro do hospital Miguel Couto um setor de hipnose, né? E foi uma coisa inédita, porque naquela época era o único setor de hipnose em hospital público da América Latina inteira. E a gente atendia basicamente uma população de hospital público, né? Que aqui no Rio são as pessoas mais pobres, mais humildes e que foi uma primeira grata surpresa já pra mim naquele momento aprender que depressão pobre também tem, né? E outras doenças mais emocionais, etc, que a gente acha que só rico que cuida, mas o pobre também sofre. É verdade, você falou sobre o Fernando Rabelo, né? Isso, ele foi meu professor, ele é falecido, infelizmente. Morreu em 2002, de um câncer devastador no cérebro. Mas antes disso ele conseguiu dar continuidade no trabalho e tal, até 2000, quando ele descobriu a doença, a gente trabalhou junto e eu à época também tinha uma segunda profissão, que era consultor de informática. E como eu já era especializado, eu cheguei, quando o conheci na primeira aula, ele já falou sobre coisas que me encantaram, assim, meio que foi amor à primeira vista, assim, né? Criou uma relação instantânea de mestre e discípulo ali muito forte. E aí eu me apresentei a ele, perguntei se ele não queria filmar, fotografar, fazer coisas relacionadas à tecnologia, assim, com coisas digitais, à época, né, que as câmeras ainda eram analógicas e eu já tinha câmera digital. Aí ele, pô, que bom e tal, ele me recebeu muito bem e me convidou para cuidar disso para ele. E foi muito interessante porque eu, de cara, fiz um upgrade no meu curso porque eu comecei a assistir as outras aulas dos outros módulos sem ter feito ainda nem meu primeiro módulo. Olha só. Então eu assisti às aulas normais, segundas, durante a semana e no final de semana passava o sábado inteiro lá no que ele fazia, na chamada triagem, que era uma triagem mesmo, de hospital, né? A gente recebia as pessoas, dava número e fazia as anamneses com pastinha e tal para poder fazer a organização do setor, né? Eu vou repetir, era um setor, era um hospital, né? Então tem toda uma lógica de controle, né? E de arrumação dinâmica ali do hospital. E aí era muito interessante também, foi assim, realmente, Fábio, foi abrir um mundo, um leque de possibilidades e de realidade que eu, como um graduando, né, garoto, tinha, em 98, eu tinha 23 anos. Certo. Era, assim, uma coisa linda de se ver porque aquele mundo de gente, né? Aquele choque da realidade sair do acadêmico para dentro de uma atividade dessa. E eu filmando, acompanhando e começava a me aproximar, a entender as coisas e ver como ele atendia. E era muito interessante porque o Fernando fazia um trabalho multidisciplinar com todo baseado, não baseado, mas assim, ajudado por outras técnicas de terapias naturais e holísticas, né, associadas. Tinha cromoterapia, tinha reiki dentro do... Na própria triagem, lá atrás, as pessoas que chegavam com maior problematização de questões já eram atendidas ali, fazia logo um pré-atendimento. E aconteceram coisas muito interessantes. Essas filmagens, eu tenho algumas em vídeo ainda, como documento, assim, mas esse trabalho que eu estou me referindo, ele durou até o Fernando adoecer, né? Então, eu fiquei dois anos trabalhando com ele. Teve um dia que foi bastante legal, que ele me... Eu ainda estava como formação, como eu disse. E ele falou, Laura, você quer fazer essa triagem aqui e tal? Conversa com essa pessoa. Ele me deu uma incumbência, assim, eu falei, opa, vamos lá. E comecei já a atender, assim, naquela coisa da pressão e, ao mesmo tempo, do entusiasmo, né, e seguindo os passos dele. Então, eu digo que eu sou hoje uma cria do Fernando, porque eu nem sei fazer hipnose de outra forma que não seja a que eu aprendi com ele. E que, felizmente, é uma forma muito ampla, muito complexa e muito... que atende uma... Joga nas onze, como eu falo, porque ele via muito... Ele também tinha uma formação em medicina oriental. Ele era acupunturista e fez formação em medicina chinesa no IARJ, que é o Estúdio Acupuntura do Rio de Janeiro. Então, ele misturava conceitos de medicina oriental com a hipnose. E isso foi uma coisa muito interessante, porque ele criou certos exercícios e um tipo de atendimento que levava em consideração todas essas informações e todas essas teorias, né, quer dizer, conhecimentos, para poder dar um atendimento mais completo ao paciente. E lá era muito interessante a ponto de começar a criar um certo ciúme nos outros setores do hospital. Por quê? É verdade. Ali, acabava gerando lucro para o hospital, porque o setor de hipnose foi associado ao setor de saúde mental, que pegava psiquiatria, né, toda a parte, neurologia, toda a parte que falava sobre saúde mental do hospital. E o Miguel Couto é um hospital conhecido aqui no Rio como hospital de emergência. Ou seja, qualquer caso de acidente de trânsito, parada mais braba, assim, que é o que ocorra, com um problema principalmente relacionado à estrutura óssea, né, a parte de medicina física lá é muito forte, ele vai tudo para lá. Então, se alguém aqui foi acidentado na Avenida Brasil, pega o helicóptero e leva direto para o Miguel Couto, o hospital de referência para isso aqui no Rio. Entendi. E lá, então, esse setor, ele causava um certo ciúme, porque ele passou a ser o segundo setor em atendimento, só perdendo para a medicina física, que é essa medicina de emergência. Porque a gente tinha, todo sábado, mais de 90 pessoas para a triagem. E uma lista de espera, e isso eu tenho documentado na minha monografia, que eu fiz no final do meu curso de psicologia, eu acabei escrevendo sobre o trabalho do Fernando. E a gente tinha uma fila de espera de mais de 2 mil pessoas. Para você ser atendido, você se inscrevia, né, fazia a ficha de inscrição, esperava literalmente um ano para ser atendido. Por conta de demanda, entende? Era uma quantidade de pessoas muito grande procurando o setor. E isso, assim, né, eu repito, dentro de um hospital público, um setor de hipnose, né, que é um assunto completamente, né, meio obscuro ainda para a maioria das pessoas. Verdade. E eu falo com os nossos amigos que a gente meio que vive no aquário, né, assim, o mundo da hipnose é um grande aquário dentro de um oceano de sociedade. E lá, imagina, em 1998, no hospital público, né, mas ainda assim existia uma procura muito grande. E como o curso era pago, né, existia um setor dentro do hospital que chamava as Amarelinhas, que eram senhoras, senhorinhas, assim, na faixa dos seus 60 anos, 50, que eram voluntárias ao hospital, que ajudavam o hospital. E elas coordenavam... É. E elas coordenavam essa parte burocrática do curso, né, quer dizer, faziam papelada e dinheiro, conta, essas coisas. Então, como o curso recebia um pedaço da verba da saúde mental, ele acabava tendo dinheiro para custear, né, enfim, os materiais, as aulas, e ao mesmo tempo ganhava dinheiro dando o curso. Então, ele acabou sobrando, fazia uma espécie de, olha só, não, não precisa dar dinheiro não, então tá aqui, esse dinheiro sobrou, porque o dinheiro circulava dentro do próprio hospital, era dinheiro para o hospital. E isso no meio médico, mesmo o Fernando sendo médico, gerava muito ciúme, né, ele tinha o apoio do diretor à época, que depois mudou, se tornou uma outra pessoa que era muito, era meio que um desafeto do Fernando, não gostava desse trabalho. Era um cara muito cético, muito lógico, muito cartesiano, e não apoiava, né, com aquele preconceito que a gente sabe que as pessoas que têm, né, quer dizer, que pode ser um preconceito por ignorância, ou um preconceito por temeridade, por saber o que que é, né, o poder, a capacidade, não vou dizer o poder, porque eu acho que poder é uma palavra muito forte. Mas a influência, né, o impacto que a hipnose pode trazer e tudo isso. Os recursos, né, o que a hipnose pode proporcionar, né. Então, isso foi levando, essa briga política foi levando, foi acontecendo, mas o Fernando sempre se sustentando ali, bancando, até porque não tinha o que dizer, né, o negócio dava dinheiro, além de tudo dava dinheiro, né. Só que ele adoeceu, infelizmente, em março de 2000, de 2002, ele começou com, desculpa, em março de 2000, ele começou com uma sensação de confusão mental, sem noção de tempo, aí, médico, né, já foi falar logo com um amigo neurologista e tal, já foi fazer uma tomografia de cara, e aí descobriu uma massa, do próximo ao terceiro ventrículo, e com indicação de cirurgia. a partir daí, Fábio, a nossa vida mudou drasticamente, assim, porque, e realmente eu tenho, eu até me arrepio de falar isso, porque eu tenho uma ligação, eu fiquei com uma ligação afetiva com o Fernando, próxima, que foi além da relação mestre-discípulo, né, quer dizer, eu me tornei um amigo dele, e coincidências acabaram acontecendo, tipo, quem recebeu a notícia, no meio do corredor do hospital, brincando, porque foi depois de Páscoa isso, eu liguei para a mulher dele, eu falei, pô, Denise, cadê o Fernando, tá, tá, passando mal, tá no banheiro, porque comeu muito chocolate, rá, 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 né, fazendo piada, ela, não, Laura, o Fernando teve um problema, e ele, a gente está aqui no hospital, e aconteceu isso, isso, e eu, assim, no corredor do Miguel Couto, com o pessoal da turma em volta, esperando ele chegar, porque foi assim, literalmente, ele simplesmente não conseguiu aparecer, entende, de uma semana para outra, e aí, eu tendo que dar notícia para as pessoas, e começando a me engajar nisso, ficando próximo dele, uma parte da turma começou a ver essas questões políticas do hospital, era um pessoal que já estava mais tempo com ele, e eu fiquei muito preocupado com ele em si, e aí, eu me coloquei à disposição, quer dizer, fiquei como uma figura ali, presente, quando precisasse de alguma coisa, e daí em diante, Fábio, foi uma luta, porque, depois da cirurgia, obviamente, ele ficou com um comprometimento físico, uma hemiplegia, para o lado esquerdo, que é muito comum, quando se faz uma cirurgia, assim, no cérebro, e um pouco de confusão mental, e tal, só que quando ele estava para ter a alta do hospital, ele simplesmente ficou, voltou, apagou de novo, e meio que o câncer voltou, em duas semanas, ocupou o espaço, né, do que foi removido, e dessa vez mais agressivo, e dessa vez, enfim, tendo que fazer, imagina, você fazer duas cirurgias invasivas no crânio, em duas semanas, né? Eu entendo, quer dizer, é uma situação, bastante complexa, nesse sentido, Muito complexa. que envolve um momento, onde eu imagino que, talvez a gente, nessa situação lá, o hospital estivesse no seu ápice, do desenvolvimento desse trabalho, e aí, isso vem junto com a doença, e você traz aqui, uma informação, que eu acho que é muito relevante, principalmente para, quem quer entender um pouco mais, da história da hipnose, no Brasil, né? Porque, eu te digo, pessoalmente, uma das pessoas que eu tinha como referência, e quis buscar, inclusive, ter a oportunidade de ter contato, foi o doutor Fernando Rabelo, quando eu, nas minhas pesquisas, eu, eu encontrei, as referências, De milhares de atendimentos, sendo feitos, eu até tentei entrar em contato, isso em 98, e aí, já em 99, já houve, já começaram a ver as mudanças, e eu não, não consegui ter a oportunidade, de, de ir lá, e poder estudar diretamente, quer dizer, absorver da fonte, né? Do doutor Fernando Rabelo, mas reconheço, nessa informação, nessa história que você está trazendo, né? A relevância que ele teve para a hipnose, principalmente, dentro da área da saúde, né? Isso, isso. O único erro acontecido nessa história toda, Fábio, é porque como, essa coisa do setor, de hospital, né? Tem uma questão política muito forte envolvida, e o Fernando tinha que centralizar nele, todas as responsabilidades. Então, assim, meio que o setor era o Fernando, e o Fernando era o setor, para efeito político, entende? E aí, no momento em que ele é afastado, por conta dessa cirurgia, né? Que foi, é, muito avassalador, enfim, ele não tem a menor condição de voltar ao trabalho, pelo menos pelos próximos seis meses, é, vira uma coisa assim, que a gente sabe que, né? Existe a desculpa oficial, mas a gente sabe que o diretor, meio que eu acho que se aproveitou do momento, e, e simplesmente, acabou com o setor. Ele, ele deixou na rua, mais, como eu disse, mais de duas mil pessoas, numa lista de, de espera, né? Pessoas que estavam sendo atendidas, semanalmente, com, em ambulatório, porque a gente tinha o ambulatório de hipnose, né? As pessoas, depois que passavam por essa triagem, elas eram orientadas por essas amarelinhas, as senhorinhas, a vir em tal dia, em tal hora, se consultar com tal pessoa, né? Porque tinha uma equipe para atender, que eram os estagiários, que eram as pessoas que estavam aprendendo, né? Estudando, e era essa a forma de estágio, era o terceiro módulo do curso, né? Que o primeiro era o informativo, onde podia ser aberto a qualquer um, o segundo módulo de formação era restrito a médico, psicólogo, odontólogo, até por uma questão com o CFM e o próprio hospital, porque eles, né? Como eu disse, tem toda aquela coisa burocrática e política, então não dava, ele só podia dar o curso para quem tinha o seu conselho, reconhecendo a hipnose como prática, né? A época só tinha esses três, depois veio fisioterapia, enfermagem, outros conselhos, mas a essa época só tinha esses três. É verdade. Na verdade, eu queria aproveitar esse momento e resgatar esse aspecto aí, né? Porque o Lauro, de repente, em 98, ele entra num mundo que é um mundo completamente fascinante. Talvez até um mundo que pudesse parecer mágico, né? E até pelas experiências e coisas que você descreveu, você começava a observar no próprio hospital, né? Eu vi mais coisas que o céu e a terra, mais coisas do que o céu e a terra podem julgar, assim. Eu imagino. Porque realmente aconteciam coisas ali muito interessantes. Mas antes de chegar lá em meados de 99, antes de chegar nos momentos que, obviamente, culminaram na... Antes de chegar ali no momento onde o departamento deixa de existir e onde, de repente, também, a gente passa a ter a situação de perda do próprio Fernando, me fala um pouquinho do Lauro em termos de indivíduo, pessoa. O que é que chamou a atenção do Lauro com relação à hipnose? O que é que foi o momento que você disse, não, isso aqui é algo que me interessa, porque tem algo aqui a mais. O que é esse algo a mais? O que foi o trigger, né? O que foi o gatilho que te motivou a continuar, né? Porque você poderia ter, de repente, ditado, não, isso aqui é interessante, mas não é a minha praia. Antes da gente encontrar o mestre, a gente passa por... E ser o dos mestres que a gente acha que é o mestre, mas ainda não é o mestre, né? Porque o discípulo ainda não está pronto. Tem esse famoso ditado oriental. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu não estava pronto. E quando eu comecei a faculdade em 95, eu dei a sorte, na verdade, eu tenho que reconhecer isso, de ter um professor que era extremamente antiético no comportamento dele como pessoa, mas era um cara muito ligado já à hipnose e PNL. E ele fazia uma coisa muito errada, mas que para mim deu muito certo, que era pegar matérias como história da psicologia, PGE, que era Psicologia Geral Experimental. Vez de dar o que estava no currículo para ser dado, ele começou a falar de PNL. Eu conheci, em 1995, quem era Jay Halley, quem era Jeffrey Zag, quem era Milton Erikson, porque ele começava a falar de metamodelo, eu falava de vaculdade, isso na turma de primeiro período da psicologia. E aí, aquilo, eu já falei, opa, isso aqui parece ser muito interessante, porque eu fui fazer psicologia, falando um pouquinho rapidamente de mim, absolutamente por acidente, porque eu era técnica mecânica pelo Cefete, e tinha acabado o Cefete, estava num momento na minha relação afetiva com a namorada da época, meio baleado, e fui fazer terapia. E aí, quando eu fui fazer terapia, eu me encantei com o outro lado, quer dizer, com quem estava me ajudando. Aquele lugar ali me parecia muito interessante. E aí, eu não sei por que Cargas d'Água, cara, me deu a louca. Eu falei, eu vou fazer vestibular para psicologia. E aí, o ano de 94, eu estudei, fiz um pré-vestibular, e aí passei para as faculdades aqui do Rio, passei para as públicas, e escolhi a UERJ absolutamente por uma distância, distância, porque uma era em Niterói, e a outra era na ilha do Governador, e eu moro em Vila Isabel, e a UERJ é a um quilômetro de onde eu moro. E a UFRJ ainda tinha um agravante que as aulas eram na ilha e em Botafogo, então ficava um deslocamento muito grande. Aí, por conveniência mesmo, eu fui para a UERJ, eu poderia ter ido para Caracas d'Água, e a história seria diferente, mas quis o destino. E aí, esse professor me apresentou esse tipo de abordagem diferenciada, que eu já gostei, já me encantei, já acolhei nele durante esse período, e até que em 98, eu vi o cartaz do Fernando falando de hipnose. Falei, opa, aquele negócio, que eu já aprendi, que eu acho que é legal, que parece ser legal, eu quero ver qual é. E foi totalmente naquela ideia de que as pessoas têm da hipnose, coisa mística, meio mágica, meio obscura, meio poderosa, que dá essa sensação de poder na gente, e assim eu me encaminhei. Então, a minha história com chegar à hipnose, meio que houve um ovo sendo chocado um pouco, anos antes, a partir de 95, com esse professor, que, para você ter ideia, eu comprei o Terapia Não Convencional em 96, para fazer trabalho para esse cara, porque ele dava matéria, ele dava trabalho em cima da matéria que ele dava, entendeu? Era uma coisa meio maluca, assim. Ele plantou a semente, então? Plantou a semente, plantou a semente. Apesar de, como eu disse, ele não era um cara eticamente muito digno, vamos dizer assim. Teve uns problemas com ele depois. Mas serviu. Eu costumava dizer o seguinte, que o Lugão, esse professor, ele foi o município, assim, e o Fernando me apresentou o universo, em termos de tamanho. E, realmente, depois, assim, eu falava até que eu estava só cumprindo tabela, né? Igual o time que já não tem mais chance no campeonato. Eu acabei a faculdade nessa vibração, assim, eu fazia as matérias mesmo só por fazer, porque o meu objetivo era trabalhar com o Fernando. O meu objetivo de vida, naquele momento, passou a ser me tornar um psicólogo, hipnólogo, e trabalhar com a clínica, associando a técnica da terapia, né, convencional da psicologia, com a hipnose como ferramenta, que é o que eu faço de 2000 pra cá. Quando eu me formei, até hoje, são 16 anos trabalhando com clínica nesse molde, né? Usando terapia de base existencial humanista. Com todos os recursos dos outros cursos que eu fiz, porque eu imitei o Fernando nesse sentido, fui fazer todos os cursos que eu pude dentro da minha alçada, em termos de terapias naturais e tudo. Estudei medicina indiana, medicina chinesa, tudo em cursos de formação básica, né? Claro, não sou nenhum especialista. E fitoterapia, orto-molecular, bioquímica, alimentação funcional. Porque eu tenho, pra mim, que a gente não pode ser, na área da saúde mental, aquilo que o médico é, na área da saúde corporal, vamos dizer assim, que só entende o órgão como problemático. A gente não pode separar o órgão do corpo. E a medicina insiste nesse erro da dualidade, né? Do comportamento e pensamento cartesiano. O problema de fígado é um problema no fígado. Não é. O fígado é um sistema. Ele faz parte de um grande sistema. Então, eu concluí que, pra mente, eu também tenho que pensar dessa forma. E eu aprendi lá atrás com o Fernando, por exemplo, que depressão tem a ver com intestino. Então, a gente não pode pensar a depressão só como questão causal, como questão comportamental, como questão mental. A gente tem que pensar como questão orgânica também, porque a serotonina é produzida no intestino. Então, você não pode desconsiderar o intestino do depressivo, entende? São coisas que eu concluí, na verdade. E que eu tenho por base no meu trabalho esse tempo inteiro. E aí, são aspectos bem interessantes, né? Que você está trazendo aqui elementos que talvez permitam a gente agora dar uma navegada por elementos éticos, né? Você tocou nessa palavrinha. E é o tema central, talvez, da nossa conversa hoje. E ao entender esse indivíduo, o Lauro, que é motivado e passa por uma situação onde algo chama a atenção, ele entra por um modelo que ele enxerga ali no terapia não convencional e depois encontra um mentor, encontra um modelo para seguir, através do Fernando Rabelo. E depois, você seguindo a tua carreira, identifica esses parâmetros de filosóficos, teóricos, mais práticos de como interpretar a saúde mental, né? Como você está colocando. Mas como isso representa, então, desde uma perspectiva ética, até observando o modelo do trabalho do próprio Fernando e de outros profissionais que, ao longo do tempo, você, obviamente, e eu tenho entendido, que tem tido contato com. Como é que isso vem representar esse aspecto ético, moral e a gente fazendo já um gancho com a hipnose? Como é que a gente pode começar a delinear uma conversa em cima desse aspecto? Observando o que eu fui experimentando ao longo desses cursos, dessas formações e do próprio contato no hospital, as articulações políticas que precisam existir, que sempre existiram, eu sou meio fucoteano nesse sentido de que tudo é política mesmo, eu comecei a observar certos comportamentos que me deixavam achando que aquilo tinha alguma coisa de errada, sabe, assim, como eu disse, eu estava me formando, eu era um garoto de 24 anos, aí nessa altura, quase 25, e comecei a ver, peraí, parece simplório que eu vou falar, mas tem o caminho certo e o caminho errado, o caminho que prioriza o paciente e o caminho que prioriza o lucro em cima daquele paciente. Já naquele momento eu vi que existia essa separação nas próprias pessoas que cercavam o Fernando, assim, eu posso dizer que a minha observação sobre ética começou observando não só o comportamento ilibado do Fernando, como as pessoas em volta dele querendo beber um pouco daquela fonte. Eu não vou citar nomes aqui, mas hoje pessoas que são bastante até famosas no meio da hipnose no Brasil, à época, faziam isso, foram até o curso do Fernando e você via que estavam ali para se auto-promover, para se auto-divulgar perante aquele grupo ali, porque já tinham o seu próprio caminho e se matriculavam apenas para fazer essa ponte comercial, vamos dizer assim. E passando isso e indo para a parte das terapias naturais, é o que você mais via, até mesmo comerciantes fazendo curso para poder, e aí, ok, nesse sentido, porque aí sim parece um comportamento ético de você, eu sou um comerciante, eu não sou um profissional, eu vendo produtos. Então, eu quero entender melhor o funcionamento dos meus produtos para poder vender melhor. isso é um comportamento ético. Agora, a gente que vendia coisas já, que já começava a cobrar exorbitâncias, enfim, aquela, como eu disse, parecia me traçar uma linha onde separava um comportamento que visava realmente aprender, estudar, se dedicar ao processo para ajudar, para poder fazer o trabalho bem feito e outros que estavam ali objetivando ficar com o nome em evidência para poder ficar famoso para poder ganhar dinheiro. então, isso começou a bater em mim com muita força e dentro da faculdade a gente estuda filosofia, a ética grega, aquela coisa toda da ética enquanto instância da teoria. Como o ramo da filosofia. Como o ramo da filosofia, exato. E aí, eu comecei a perceber que assim, peraí, temos que falar sobre isso, precisamos falar sobre isso, precisamos apontar, botar o dedo nessa ferida e começar a discutir isso de forma mais clara, de forma mais firme. E paralelo a isso, Fábio, foi o momento em que começou a ter o Orkut, 2006, 2004, 2005, naquela época, eu te confesso que eu não tenho isso como lembrança muito fixa em termos de cronologia na minha cabeça, mas por essa época começou-se a comunidade de hipnose no Orkut que eu criei, com esse objetivo, era uma comunidade para levar a hipnose a sério, para fazer a hipnose do ponto de vista bem feita, correta mesmo, porque há uma maneira correta de fazer, e eu não estou me referindo à técnica, há uma maneira correta de você conduzir a técnica, de você objetivar o teu conhecimento, e é o que eu falo, eu bato nessa tecla, eu insisto nisso, eu repito essa frase em qualquer aula, em qualquer palestra, em qualquer papo que eu falo, quem trabalha em área de saúde objetiva, ajudar a pessoa, e não lucrar com isso, o lucro é em segundo plano, você tem que viver, claro, você tem que receber pelo teu trabalho, claro, mas o objetivo central não é esse, o objetivo central é ajudar, e com essa ajuda você vai receber o teu dinheiro por essa ajuda, por esse trabalho, na verdade, porque aí é o teu labor, é o teu trabalho, que envolveu o teu estudo com muita eficácia, que envolveu a tua dedicação e o respeito àquele paciente, naquele momento em que você está atendendo, a única coisa que interessa é ajudar aquela pessoa, o dinheiro vem depois, então eu fiz essa separação, porque eu brinco, eu falo assim, quem quiser, quem quer ganhar dinheiro não está errado, não é errado querer galgar uma vida material mais confortável e tornar isso um objetivo de vida, quem sou eu para poder dizer se isso está certo ou errado na vida daquela pessoa ou daquela outra pessoa, o ponto aqui é que na área da saúde não deve ser assim, não pode ser assim, deveria isso ser ensinado desde sempre, porque ganhar dinheiro, tranquilo, faz tudo outra coisa, agora você ser médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta ou qualquer outro profissional que mexa com o humano, ele tem que aprender de mais nada a respeitar esse humano e o que eu vi ao longo desse tempo em inúmeros contatos e transpasses relacionais que eu vivenciei ao longo desse tempo inteiro é que realmente existe poucos e bons e que infelizmente ainda a maioria vê a coisa de forma muito negociata mesmo, como objetivando apenas e simplesmente o dinheiro, pessoas que largam carreiras em outras áreas porque vêm nesse negócio da hipnose ou das terapias naturais de uma maneira geral, um lugar onde se dá para ganhar mais, onde você conta com a lábia, tem muita gente que tem talento natural, você sabe, a gente em PNL tem os naturals, esses naturals eles usam às vezes esse conhecimento deles que é fantástico para o mal, para o mal no sentido de querer se dar bem em cima dos outros, naquelas histórias que a gente conhece tanto. É um comportamento talvez aí a gente fazendo esse vínculo antiético, quer dizer, o posto do que pede o aspecto moral e da boa fé. E a gente está falando de saúde, é isso que eu sempre não podemos deixar de falar isso, aspecto de boa fé, de moral, de ética, tem que ter em todos os cantos, em todas as áreas, na oficina mecânica tem que ter, em qualquer área, o lixeiro tem que ser ético, o padeiro tem que ser ético, agora, quem trabalha com saúde, quem está cuidando da saúde de outra pessoa, cara, isso é uma responsabilidade muito grande, a ética é a primeira coisa que você tem que usar, não é o conhecimento, antes do conhecimento vem a ética, eu acho, que é um comportamento, como eu disse, se eu sou um profissional de saúde, eu estudei para ajudar alguém, para melhorar a vida daquela pessoa, seja lá a técnica que eu faça, seja lá o que eu tenha estudado, então, eu acho que o divisor de águas para mim foi esse, foi a experiência de ter vivido essas práticas, essas coisas que foram acontecendo e que eu fui vendo que existem pessoas ou intenções diferentes dentro de um mesmo assunto, e intenções que não são muito dignas para o assunto em questão que é a saúde, então, a partir daí, eu galguei esse discurso ético e por uma coincidência muito feliz, eu fui convidado a dar aula de ciência e ética na medicina oriental, que era uma matéria que era uma matéria no curso da Abaco, que é uma escola de acupuntura aqui do Rio aberta, que fisioterapeutas são o seu grande filão, o seu grande mercado, e essa matéria era importante para o título de pós-graduação que essa formação queria ter, eles se associaram a uma universidade, São Camilo, e aí eles podiam dar um diploma de pós-graduação, de nível pós-graduação, reconhecido pelo MEC, para isso tinha que ter aula de história e de ética, e aí um amigo que me convidou e eu comecei a dar aula disso, comecei a estudar mais isso, e esse discurso todo que eu estou te falando aqui foi ampliado para esse curso, para essa coisa da ética, e eu acabei me tornando um defensor desse comportamento, dessa postura, dessa forma de trabalhar, e sempre defendendo essa teoria, não é só uma teoria, deve ser a prática, que é trabalhar a saúde com toda a ética do mundo, assim, possível, e foi isso, quer dizer, eu dei aula durante alguns anos nesse curso, foi aprimorando o meu conhecimento sobre o assunto da ética e do comportamento dentro do consultório, e aí a gente vai ampliando isso para outros discursos, que vão para os âmbitos da política social, da relação com a indústria farmacêutica, da postura dos médicos, da questão realmente desse embate entre fazer dinheiro e cuidar, que é um território meio complexo. E aqui, Lauro, você traz de novo um aspecto muito importante para a gente explorar, que é justamente essa dependência e esses vínculos que a ética tem no profissional, e em várias áreas. Uma das coisas que talvez faça todo sentido aqui para a gente explorar é justamente o seguinte, como é que estaria o panorama hoje do profissional que faz uso da hipnose no Brasil, porque não dizer, a gente pode até fazer essa ponte nas nossas percepções de outros lugares além do Brasil, com relação a essa visão ética. E para isso, deixa eu trazer aqui uma visão lá da filosofia, de Aristóteles, só para parafrasear ele e trazer esse elemento para a gente ir em cima disso fazer as nossas reflexões, e aí eu gostaria de saber um pouco da tua visão a respeito disso. Então, para Aristóteles, ele diz o seguinte, que toda racionalidade prática visa um fim ou um bem, e a ética tem como propósito estabelecer a finalidade suprema que está acima e justifica todas as outras, e qual a maneira de alcançá-la, né? Então, ou seja, que essa seria a finalidade suprema, portanto, para ele, nós estamos falando aqui de felicidade e não de prazeres, riquezas, honras e tudo mais. ou seja, de uma vida virtuosa, né? Aquilo que a gente falou antes, né? De uma vida orientada na boa-fé. Dentro desse princípio, que é agnóstico à profissão, e eu diria até agnóstico ao elemento da hipnose, mas considerando a hipnose como um conjunto de ferramentas ou uma habilidade ou um conhecimento sem entrar no aspecto teórico do que é a hipnose, mas entendendo que a hipnose pode propiciar um nível de influência mais elevado, né? Por conta de toda a constelação hipnótica, com todo o impacto que a hipnose pode provocar, seja através dos elementos de sugestão, seja através dos elementos do transe, ou mesmo do simples título de hipnose, né? Quando a gente vê a palavra hipnose, todos os aspectos míticos e místicos com relação à hipnose. Como é que é que nós podemos fazer aqui um paralelo, baseado na tua experiência, disso, né? Dessa ideia prática da ética dentro da perspectiva da hipnose. E como é que a gente pode traçar esse panorama desde a sua perspectiva na realidade brasileira hoje dos praticantes da hipnose, em qualquer área, com relação aos princípios éticos? Olha, Fábio, conhecimento é poder, né? Assim, eu acredito muito nessa frase e a partir do momento em que você começa a estudar a hipnose, você passa a ser responsável por um tipo de conhecimento que, como eu disse, não é todo mundo que tem, né? É um conhecimento ainda muito velado, muito obscuro para a maioria das pessoas, para o grande público em geral. E que carrega ainda toda uma alcunha, toda uma uma construção de misticismo, de coisa obscura, de coisa assim meio esotérica quase, né? E no sentido mais puro da palavra esotérico. E a partir daí, eu acredito que as pessoas que se formam, que começam a estudar, que começam a fazer os cursinhos, etc e tal, elas precisam ter esse bom senso construído, né? Esse senso, na verdade, bom ou não da pessoa, mas esse senso do que a hipnose é capaz, do que a hipnose pode proporcionar, né? E com a mão nessa ferramenta, com essa ferramenta pronta para ser usada depois que você se forma ou que você adquire um nível de conhecimento suficiente, você vai fazer o que com isso, né? E esse é o ponto. Você pode usar isso de uma forma absolutamente maravilhosa e digna e ética e pode usar isso da pior forma, né? Como é, por exemplo, que eu sou altamente crítico a esse pessoal que usa hipnose para conquistas afetivas, para seduzir, para hipnotizar mulheres sonambúlicas e tomar elas ao seu... A questão da hipnose e da sedução, né? Eu acho isso tão baixo, tão vil, tão pequeno, em minha opinião pessoal, eu não sou dono da verdade. Ao estilo esvengalho, Sabe, assim, não tem uma... Não tem porquê a gente usar a hipnose para isso. É um uso baixo de uma sabedoria tão grande, né? Mas eu acredito que a estrutura do comportamento ético precisa ser ensinada. Isso falta... Isso tem que ser dado antes, como se você fosse estudar e se fosse relacionado à direita sobre a hipnose. aquele assunto... Ah, eu vou falar sobre importação e exportação. Beleza, vou trabalhar com isso. Eu tenho que conhecer as leis do país sobre importação e exportação. Eu preciso ter um conhecimento básico da hipnose que é anterior ao conhecimento sobre até o que é a hipnose, que é... Meu amigo, a partir de agora você vai ter um técnico que você vai ter que usar muito bem usada, né? uma espada cuja é uma rainha para ser tirada e posta em luta a qualquer momento e de qualquer forma. Todo... Tem que ser bem pensado. O bom profissional vai saber se trata de usar isso no trabalho. Sempre visando uma bandeira forte sempre em segundo lugar. Em segundo lugar, o que você pode fazer com isso? Seja lá o que você pode fazer. Em primeiro lugar, sempre objetivando a melhor do cliente, né? Ou do paciente, enfim. E, como eu te disse, eu não vou falar de ninguém do Brasil, mas eu posso dar uma hora que aí não corre riscos de processo nem nada. coletivo só com mais boas. E isso eu acho uma temeridade ao personal, né? Assim, ao individual. Porque, como é que você pode ter uma técnica que vai absolutamente funcionar e ter o mesmo efeito em pessoas dentro de um auditório? E aquela coisa é super rápida e o pior, ele se propõe a pessoas de forma individual depois se acabar. Então, parece que é como jogar isso cheio de peixe e depois só recolher o peixe. Obviamente, essa consulta individual com ele era uma fortuna. Mala cheia de dinheiro e voltava e deixava a galera aqui. E essa galera que fica... Pensa bem em termos até estatísticos. Aflorado do inconsciente fica nessa galera. se de mil pessoas... Cinco por cento... Cinquenta pessoas. E aí essas pessoas do consultório que já trabalham com o Fernando e com o próprio Fernando quando ainda estava bem já chegava lá com conteúdo aflorado e não conseguia parar de chorar e caia na nossa mão para poder... Na mão deles na época ainda estava na mão deles para... Isso é um comportamento crítico maior e evidente. Para nenhuma hipnose de tipo ah, vamos ver a sociedade... Agora posso falar mas não tem muito problema. Ele pedia o contato com as questões profissionais. Quer dizer, se você dá... Se você... as suas emoções vá ao seu... Caramba, cara isso não é simbologia de quem era a pessoa o relento, né? depois... O exemplo, eu acho de um comportamento de como não se... trabalhar, usar a hipnose porque a hipnose exige acompanhamento para um conteúdo você tem que estar atento àquilo e aquilo não apareça muito interessante na aula para... é séria, né? O... exemplo de... de fazer braço esquerdo que a hipnose sentou e ele fez uma desistilização do braço fez com que o braço dela se fosse ácido solto para ele ficar sem o outro lado para aquela... Apresenta a hipnose que a hipnose pode fazer e o objetivo disso que de repente é dar uma injeção de botar um colocado no lugar enfim, qualquer coisa que você pudesse fazer com o braço desconectado entre aspas, né? E a mulher ela entrou em e não voltava o Fernando não voltava precisou fazer a regressão com ela de alguma coisa que tinha acontecido no caso a coisa acontecer ali com o Fernando naquela hora num exemplo e ele... etc e tal isso imagina uma aula num curso com o professor imagina uma palestra né? complicado meio perigoso até é interessante mas ela tem sido utilizada em vários em vários meios hipnose no quínico aí você tem o uso da hipnose no ambiente mais chamado hipnose de pau seja hipnose de entretenimento seja ele na televisão seja ele na televisão enfim e depois você tem da própria psicologia e na área da disciplina pra vários elementos como controle da dor e vários outros como isso então dentro de várias dessas da saúde e áreas também como por exemplo o esporte pra poder motivar o indivíduo quer dizer são várias maneiras que a hipnose pode ser utilizada em várias desse sentido você vê a ideia do uso ético da hipnose pra poder que o profissional o código de ética mesmo os elementos função dele e a profissão bem como é que você vê outro fator adicional que possa estar sendo utilizada a hipnose o indivíduo um pouco de atenção é verdade desde um princípio ético sabe né como estudos que somos é que N hipnoses diferentes em N níveis diferentes com N aplicações diferentes né quer dizer eu não desmereço estudos por exemplo que vão flertar com publicidade outro tipo é ok porque isso aí é como eu disse existem superficiais a gente está aqui conversando com a ligação estou conectado aqui estou na minha casa e tal isso de certa forma uma uma condição hipnótica isso não é nenhum problema quer dizer pessoas que fazem uso dessa coisa mais superficial embora eu não concordo não gosto e aí é uma questão minha pessoal de hipnose de show né naquela discussão que a gente estava tendo no nosso concordo com você diz que a coisa sendo feita é ética de forma cuidar aspecto até de entretenimento e esse profissional valizado né e de forma a fazer só aquilo tudo bem assim embora eu acho que clínica porque fui quase que doutrinado a entender dessa forma eu aceito quer dizer como eu disse a minha opinião mas ok com cuidado né eu acho que respondendo a tua pergunta só que é cuidado e o que está por trás dessa palavra cuidado está conhecimento está estudo está cuidar cuidar é estudar cuidar é perceber quem está do outro lado na tua interlocução cuidar é de olho no que você está fazendo com aquela pessoa eu posso mostrar uma hipnose muito simples ou passar um carro na mão do indivíduo para dizer assim olha ele não está sentindo dor né existe mais aberração muito até onde a gente pode ir né o corpo humano tem umas questões emocionais os seus lados sombra opções de morte como dizia Freud que fazem coisas que são bizarras até né programas de televisão essa cena de carro em cima da mão eu vi num programa de televisão eu fiquei chocado eu nem lembro o nome do hipnólogo até bom porque senão eu xingaria ele aqui agora porque é incrível o cara e você vê Fábio que falta estudo e o cuidado que eu falo é o estudo do carro eu acho para aula eu uso essa cena inclusive para aula de ética e aula de fisiologia também porque o cara que estava hipnotizado né na plateia lá que ele bota para passar a mão no carro juro cara eu queria pegar esse vídeo é difícil porque ele tem muitos anos mas nem sei onde eu vou achar o cara na hora que o pneu encostava na mão dele ele recorre ao mesmo hipnotizado a mão não ficava espalmada no chão porque o senso de preservação do corpo ele é encefálico tronco encefálico ele vem automático a hipnose não vai fazer você não faz uma pessoa parar o coração porque o tronco encefálico não deixa é autônomo ele é autônomo então assim o cara mesmo hipnotizado ele não deixava ele tirava a mão do reflexo mesmo o cara mandando ele ficar com a mão mesmo o cara dizendo que não podia né quer dizer o próprio corpo do cara estava reagindo a má técnica do hipnotizador que não estava se dando conta que antes da hipnose tem o reflexo que tem o natural que é o instinto de preservação e o Fernando usava uma frase que eu acho ótima que é uma visão assim que a partir do momento que eu aprendi eu uso dessa forma e penso dessa forma a principal função do nosso cérebro é defender o nosso organismo é nos manter vivo ele faz tudo para que a gente se mantenha vivo a função da nossa mente do nosso cérebro do que está na nossa caixa craniana são dezenas e é o grande segredo até hoje da humanidade a neurologia ainda avança está avançando mas ainda é muito pouco perto do que do grande segredo do que o cérebro é eu estou em contato agora inclusive aqui no Rio com o pessoal do Instituto Estadual do Cérebro que são pesquisadores e tal estou fazendo um trabalho com eles para a minha tese de doutorado depois eu falo com vocês em outra oportunidade e que é muito interessante pensar isso como o cérebro um mecanismo de defesa do corpo então por mais que você é aquela história ninguém vai matar ninguém hipnotizar alguém para matar o outro porque matar não está na índole daquela pessoa ela não vai fazer a gente vê exercícios aí de Darren Brown aquelas coisas que ele faz forçando uma barra danada super editada na televisão e ainda assim certos indivíduos não conseguem fazer porque fere a pessoa de alguma forma fere a ética fere a moral fere a ética fere a moral exato e é muito interessante pensar isso como ética e moral como uma coisa absolutamente neocortical quer dizer que é do humano é da reflexão é da cognição é da cultura é do conhecimento é dos valores é da criação está toda no que a gente fala que é da constituição do indivíduo e que às vezes tem mais força do que o poder de um hipnotizador e isso é ótimo da gente saber que assim a gente está preservado o nosso cérebro nos preserva mesmo contra aqueles que fazem ações com a gente mas só não querendo desviar muito voltando para a questão da da ética eu acho que é por aí a questão é que o cuidado eu acho que a resposta para você é essa palavra é cuidado e cuidado significa estudar cuidado significa respeitar é respeito e estudo basicamente se você estuda bastante se você respeita bastante as pessoas e entende o que é atender entende o que é trabalhar com saúde vai bem agora sem isso realmente fica complicado assim é verdade essa palavra cuidado acho que faz todo sentido e aí faz um resumo bem claro do que é esse elemento ético dentro do princípio do uso mesmo da hipnose em qualquer área você mencionou de uma discussão que nós tivemos no nosso grupo eu quero explicar o que é o nosso grupo basicamente quando nós falamos o nosso grupo porque nós já somos aí da antiga dessa parte das redes sociais você mencionou o Orkut hipnose do Orkut nós já estávamos lá interagindo e tudo isso e hoje em dia nas comunidades nós estamos bem ativos aí quer dizer nas comunidades tanto no Facebook também enfim nos grupos de WhatsApp e Telegram uma coisa que é importante ressaltar e aí eu queria que você explicasse um pouco mais a respeito disso se você quiser deixar alguma palavra a respeito dessa ideia do que é o grupo que você mencionou porque daí isso isso dá uma dimensão um pouco mais clara para quem está escutando e porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre ética essa proposta desse grupo pode fazer um resumo breve do que é esse grupo a gente tem na vida eu acho que a gente é muito parecido com certas coisas da química a questão das polaridades a gente vai se juntando com os nossos afins de certa forma pessoas que têm o mesmo pensamento que é tornar a hipnose algo mais sério tornar a hipnose algo mais estruturado principalmente visando essa questão da ética ou seja um grupo que se forma a partir de uma demanda necessária da nossa sociedade brasileira de que precisa haver algum tipo de controle de regulação porque a coisa estava uma bagunça está uma bagunça na verdade a gente tem hoje pessoas dizendo que tem títulos que não existem a gente tem pessoas que fazem cursos de final de semana e que já se dizem hipnólogo quem mora uma questão aqui que é no Brasil a hipnose não tem regulamentação absolutamente nenhuma como eu falo sempre é terra de ninguém basta querer basta o indivíduo falar assim vou ser hipnólogo que ele pode se dizer hipnólogo e isso é muito sério muito grave porque como a gente já falou anteriormente aqui nesse papo a hipnose é uma ferramenta muito poderosa com muitos recursos e aí a gente sentiu por necessidade de criar uma espécie de confraria vamos dizer assim na verdade uma liga uma ideia de que as pessoas capitaneando como mote principal o uso da hipnose de forma consciente de forma plena e de forma estudada de forma ética como um todo a gente está nesse embrião da formação dessa liga brasileira de hipnose liga nacional de hipnose para poder tentar ter algum tipo de parametrização sobre essa coisa dos cursos de hipnose clínicas a gente está falando não tem como a gente querer falar da hipnose como um todo porque não daria para abarcar isso tudo então a gente está falando da hipnose clínica no caso da hipnose clínica a nossa ideia a nossa pretensão é que a gente vire uma espécie de certificadora de entidade certificadora dos profissionais da hipnose clínica como uma intenção na verdade nossa pessoas sérias para estar nesse grupo são apenas pessoas que visam a hipnose como ferramenta séria pessoas que tem muito estudo são pessoas que sempre levaram a sério são extremamente estudiosos extremamente bem formados e que não param de estudar que não param de estar trabalhando em cima disso isso aqui eu acho que é um bom exemplo disso esse teu trabalho com podcast justamente visa levar mais informação numa gama e num grupo de pessoas num alcance maior então a nossa ideia desse grupo é essa basicamente fazer uma botar as coisas mais reguladas sem querer ser o dono da verdade sem querer ser o dono da bola mas botando regras no jogo marcando o campo definindo o tamanho da trave sendo um pouco de juiz para ninguém ganhar no grito as coisas e para evitar esse tipo de situação que hoje existe no Brasil de muita mentira de muita desinformação proposital que é para justamente angariar pessoas para uma coisa vendendo o terreno no céu como a gente fala então o objetivo do grupo é esse é fazer a hipnose do Brasil se tornar mais ética eu acho que se fosse resumir mais uma vez a coisa é fazer com que a hipnose se torne uma ferramenta usada de forma mais estudada com mais conteúdo com mais sabedoria e de forma mais ética que acaba se se vinculando quer dizer ser mais sério é ser mais ético então eu acho que é isso resumindo a definição do nosso grupo eu acho que é por aí legal eu acho que aí você faz um apanhado do que é a Liga Nacional de Hipnose Clínica e o que é a proposta dessa organização desse grupo que na verdade é uma iniciativa que eu tenho entendido que traz essa proposta ética aí dentro do mundo da hipnose e obviamente com a felicidade de ter você aí como atual presidente dessa Liga eu quero dizer o seguinte a cadeira estava vaga eu fui lá e sentei mas não por acaso você podia até comentar uma das suas funções dentro do do conselho de psicologia como é que é o seu trabalho com relação à ética para a gente poder avançar para a parte final dessa nossa entrevista claro eu também há dois anos mais ou menos um ano e meio dois anos atrás eu fui convidado por amigos meus da própria psicologia a compor como colaborador a comissão de orientação e ética do conselho regional de psicologia do Rio de Janeiro que é o conselho que regula a atividade do psicólogo e faz com que na verdade na prática a gente recebe denúncias contra comportamentos antiéticos do profissional psicólogo e a gente julga essa denúncia faz um estudo documental é um trabalho meio que de advogado assim porque a gente estuda os regimentos da psicologia e o código de ética do profissional psicólogo e com base no que está sendo denunciado e com base no que a gente lê e consulta do nosso código de ética a gente dá pareceres escritos sobre para se fazer algum tipo de processo para virar um processo administrativo que pode ir desde uma advertência simples até a cassação do registro profissional da pessoa claro dependendo do conteúdo da denúncia e da averiguação que a gente faz dessa denúncia a gente chama às vezes as partes para fazer esclarecimento de forma presencial e esse parecer é julgado numa plenária onde tem um corpo de psicólogos dentro da própria estrutura do CRP que define se esse parecer está aprovado ou não e a partir desse parecer que se faz o processo e cara a gente tem o CRP é uma eleição tem uma chapa que concorre e assume o CRP durante um determinado período e a gente está agora correndo atrás de fazer um trabalho atrasado a chapa anterior a essa deixou muita coisa simplesmente sem ser sequer aberto as denúncias então quando eu comecei lá foi no final de 2015 eu estava fazendo processos de 2007 2006 ainda e coisas bizarras porque você tem muita discussão parental a questão com criança laudo de psicólogo que fala sobre a criança com o pai ou com a mãe e o pai e a mãe questionando esse psicólogo dessa forma e coisas assim que a criança até já cresceu nesse nível meu filho tem 6 anos 6 anos em 2002 em 2006 agora em 2016 ele está já com meu Deus já tem 16 então não é mais uma criança como é que a gente lida com isso mas ainda assim pelo trâmite legal a gente tem que dar cabo disso tudo e felizmente a gente está conseguindo correr já estamos em 2014 no processo já estamos começando para poder botar isso tudo em dia e basicamente respondendo a tua pergunta fazendo isso colocando o público para funcionar muito bacana isso porque isso também dá uma dimensão da tua experiência prática e da tua influência não só desde a perspectiva teórica mas também efetivamente de uma perspectiva operacional do seu dia a dia dentro dessa atividade com relação aos princípios éticos e tudo mais uma das coisas que eu acho que faz sentido eu trazer aqui agora é uma frase que eu gosto muito o autor dessa frase chama-se Horst Matai Kelly e essa frase ela faz todo sentido e eu gosto muito dela porque ela diz o seguinte o verdadeiro problema ético não é a moral senão a ação individual e aqui nessa frase eu reconheço a ideia de que quando nós associamos com a ideia da hipnose muitas vezes hipnose é o elemento problema senão o próprio indivíduo que pratica essa hipnose perfeito onde é que eu assino? exatamente você concorda conheço muito muita coisa totalmente exatamente isso sabe que no meu último livro reflexões de um hipnólogo tem uma das em um dos capítulos eu termino ele e é justamente quando eu falo a respeito dos perigos da hipnose eu termino dizendo o seguinte que a verdade é que na prática da hipnose como em qualquer outra área a postura ética é imprescindível e os perigos que um dos via de regra da índole ou má fé dos seus praticantes ou seja é a minha reflexão que vai em cima dessa frase que eu acabei de ler que eu adoro perfeito eu quero assinar embaixo dessa também perfeito exatamente isso cara eu já pensei muito sobre isso inclusive no meu mestrado eu escrevi sobre burla sobre o ato de burlar foi dentro da tecnologia da informação que é uma área que eu sempre também tive presença mas é muito interessante você notar e eu concluo isso no meu exercício do mestrado duas coisas primeiro que não existe uma área sem a outra dentro da tecnologia e segundo que você tem que ver a verdadeira motivação do indivíduo para burlar algo porque burlar nem sempre é um comportamento antiético mas necessariamente o comportamento antiético ele burla porque na antiética você está deixando de fazer algo que deveria ser feito então você está burlando o processo então se você não estudou o suficiente e está atendendo sem materialidade sem conhecimento suficiente você está burlando uma etapa da tua vida que é estudar então eu acho que é por aí mesmo é no indivíduo o indivíduo que tem a coisa da malandragem e se a gente parar para pensar na formação do brasileiro a gente tem todo um histórico da famosa Lady Gerson e se você aplica ela no mundo da hipnose ela encaixa absolutamente como uma luva que para quem não sabe é uma frase do Gerson jogador de futebol num comercial da década de 70 de cigarro onde ele fala o cigarro tal é para quem gosta de levar vantagem em tudo certo? e essa coisa do levar vantagem em tudo do roubado é mais gostoso isso são construções psicossociais muito bizarras mas que retratam bem o que é o brasileiro no sentido da falta de cultura para promover o comportamento ético e só através da educação é que você se torna ético só através do conhecimento é que você se torna ético a gente quando é bebê quando a gente é criança pequena a gente não pega o brinquedo do amiguinho porque ele pertence a um amiguinho então ali naquele momento com um aninho você começa a aprender que existem coisas que não são suas e ali começa o comportamento o aprendizado do comportamento ético que é não mexa naquilo que não é seu isso é só um exemplo pequeno mas que a gente pode entender sobre essa estrutura dessa frase ótima que você colocou tanto a do pensador quanto a que você escreveu no seu livro está no indivíduo a questão não está na hipnose e é perfeito essa colocação porque a gente tem que se preocupar realmente é que o que indivíduo é esse quem é esse cara qual a história dele o que ele está fazendo aqui o que ele está querendo com hipnose porque se você olhar para o passado das pessoas que a gente sabe no Brasil que não são pessoas dignas de usar hipnose porque é uma questão eu acho que até de dignidade mesmo é nojento certas pessoas não vou citar nomes mas você sabe bem do que eu estou falando fazerem uso do nome hipnose da forma que eles fazem como se fosse McDonald's como se fosse franquia é um absurdo eu acho que que aí você começa a entrar no aspecto que é realmente é uma definição clara do comportamento ético e antiético e eu acho que dentro do pano de fundo desse episódio de hoje é bem interessante para a gente poder para poder discutir eu acho que talvez eu deixa eu buscar aqui uma metáfora porque você falou um pouco da tecnologia uma metáfora eu poderia dizer o seguinte quando você como programador de computador você desenvolve um software o software ele carrega a inteligência dada pelo programador então nesse sentido o programa escrito ele não tem nenhuma intenção de prejudicar por exemplo ele poderia ser um vírus de computador quer dizer o programador ele compra a função dele ele vai lá desenvolve uma lógica e essa lógica quando executada pode ser para poder enfim permitir hackear um sistema para poder permitir burlar o sistema usando o termo que você tinha comentado mas não necessariamente o software ele executa algo bom ou ruim é sempre o que foi programado e da mesma forma eu entendo que no princípio ético aqui faz todo sentido ou seja a gente poderia usar uma frase e dizer assim olha nunca devemos criar um programa um software com a intenção de prejudicar algo ou alguém mas desde esse princípio ou seja mas desde esse princípio nós estamos falando aqui basicamente de quem cria o software quem usa a hipnose quem faz o uso dessa hipnose e qual o impacto que essa hipnose vai ter nas pessoas ou em alguma coisa se alguma coisa é o seguinte muita gente também fala eu usei alguma coisa simplesmente para dizer o seguinte hipnose é algo natural e como algo natural às vezes nem sempre é uma pessoa que provoca hipnose em nós mesmos senão às vezes somos nós como indivíduos nos conduzindo a própria hipnose aos estados de hipnose como auto-hipnose e uma das coisas que às vezes eu fico filosofando e tratando de encontrar respostas e aí nessa conversa contigo eu acho que a gente abriu espaço e pano para a manga para muito mais discussões futuras talvez em outros episódios principalmente com o aspecto dos estudos da neurociência e como é que isso se aplica à hipnose que me interessou bastante mas uma coisa que eu fico filosofando e que me chama atenção é quando eu estou falando de ética de um indivíduo fazendo uso da hipnose para com o outro ou para o outro como é que será que a gente poderia refletir desde um princípio ético o uso da hipnose consigo mesmo ou seja auto-hipnose existiria algum elemento que a gente poderia explorar aqui nisso? eu acho que é o mesmo princípio da hetero-hipnose quer dizer é o estudo para a auto-hipnose ser boa o indivíduo precisa estudar bastante sobre a auto-hipnose então quanto mais conhecimento ele adquirir sobre a auto-hipnose nos livros nos vídeos nas técnicas na prática a própria prática ela é ética porque ela é experimental ela é experimental ela te faz fazer o algo em si então eu acredito que para a auto-hipnose seja isso seja também a questão do o comportamento ético para a auto-hipnose é o estudo é saber os seus próprios limites é se entender melhor é se conhecer melhor o famoso conhece-te a ti mesmo eu acho que é por aí porque não tem muita coisa além porque você está fazendo com você você é o responsável você é o dono por você e aí cai numa questão filosófica para mim que é o existencialismo e que eu acho que cada indivíduo cada um sabedoria é delícia de ser o que era cada um tem que responder por si verdade então eu tenho isso como filosofia e sendo essa filosofia e pensar em termos de ética a única coisa que dá para dizer é seja ético consigo e o que é ser ético consigo? se respeite e para se respeitar em termos de hipnose é estude como dizia a espinosa não rir nem chorar mas compreender é tipo isso bom muito bem Lauro nós chegamos aqui já no momento final na parte final do nosso episódio de hoje passou rápido estou vendo aqui agora nossa uma hora e 15 passa rápido não é verdade muito rápido o papo desse é muito bom eu fico feliz da tua participação e aproveito para te pedir o seguinte as pessoas que queiram por exemplo saber a respeito do teu trabalho entrar em contato contigo conhecer mais a respeito do teu pensamento falar contigo como é que a pessoa vai te encontrar como é que ela pode te localizar olha eu costumo dizer que na internet eu sou tudo LR Pontes L LR Pontes então com esse com esse princípio você me acha na internet de alguma forma pelo Google além disso eu tenho enfim a casa de ferreira espelho de pau embora saiba de tecnologia eu ainda não construí meu site direito e eu estou envolvido agora com a questão do doutorado então eu não tenho como olhar para nenhuma outra coisa no momento a não ser os livros acadêmicos que eu tenho que escrever uma tese até março do ano que vem então que eu defendo a tese em março do ano que vem então assim quem quiser falar comigo pode me procurar por esse LR Pontes que eu estou bem disponível aí meu e-mail é LR Pontes arroba de e-mail eu tinha o laura.grubo.com ainda tenho mas ele está dando uns problemas então eu estou preferindo dar o meu dos e-mail que é certo de chegar então LR Pontes arroba de e-mail meu Facebook Lauro Pontes é fácil de me encontrar na hipnose prática no grupo e eu atendo no Rio de Janeiro eu sou psicólogo clínico como eu falei no início eu atendo aqui no Rio de Janeiro em Vila Isabel e posso dar meu telefone também não sei estou me sentindo naqueles programas de audiocórdia que a gente oferece o telefone no final mas eu acho que o LR Pontes já dá para achar até no próprio Telegram LR Pontes também eu acho que fica fácil de achar ficou muito fácil agora acho que as pessoas vão poder te localizar muito fácil nas redes sociais na internet LR Pontes isso LR Instagram tudo tudo é LR Pontes muito bom meu amigo Lauro Pontes no Hipnocast muito obrigado um grande abraço imagina eu que te agradeço a oportunidade aí de poder falar mais um pouco sobre esse tema tão caro para a gente tão caro e tão preocupante para a gente e estou sempre à tua disposição para o que precisar para a gente fazer o nome da hipnose e crescer cada vez mais de forma ética e correta com certeza um grande abraço um grande abraço meu querido tudo de bom aí um abraço tchau tchau muito bem esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também deixe os seus comentários no nosso website hipnocast.com.br e o Hipnocast continua no Telegram o nosso grupo é telegram.me barra Hipnocast no mais até o próximo episódio e um grande abraço você ouviu Hipnocast o podcast da hipnose e o Brasil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto